Hoje iremos adicionar mais uma sessão de Tabata aos nossos treinos, ó, que beleza, hein? Então, prepare-se mentalmente, pois você irá terminar esse treino morto. Bom dia, galera! Perdi nossa pesagem tradicional ontem, né? Mas tudo bem, terça-feira faremos. Ontem foi um dia complicado para mim, mas hoje vai. Tô vendo aqui pelo espelho que nós já vimos alguns avanços no nosso front da pança, né? Olha só que beleza. Perdi nossas costas também, nunca mostrei aqui costas. É... É isso, né? Mas agora vamos para a hora da verdade e vamos para a pesagem na balança. Legal! Essa semana então nós vamos fazer a nossa última modificação na dieta. E hoje também nós vamos dar um jeito aqui nesse matagal de cortar o cabelo, fazer a barba. E uma dica que as pessoas talvez não achem tão máscula tal, mas é que eu tenho pelo no peito, muita gente ainda deve ter também. Então vamos dar uma parada aqui porque senão não adianta, né? Você começa com a cabelga rasgada e tal, mas não aparece nada porque você tem um monte de pelo. Então alguns podem não considerar tão másculo, mas quero fazer essa parada aparecer. Eu tô trabalhando para isso, cara. Vamos mudar uma parada aqui nesse espelho aqui então. Mas vamos lá. Hora de limpar. Beleza, vamos acabar logo com isso. Primeiro vamos cortar logo o cabelo. Eu corto seco mesmo. O segredo é nunca cortar tanto que não dê para desfazer a besteira que você fez. Como vocês podem ver, não é nada tradicional meu método de cortar o cabelo. Cortar a parte da frente não é tão difícil, mas quando chega aqui a parte de trás aí vai ser meio complicado. Agora a gente apara a barba, apara os pelos do peito, depois toma um banho, tira o resto da barba e faz o pé aqui atrás. Ufa! Bom, depois do banho melhor me dizer que parece que não ficou tão ruim. Acho que a cada 8 de 10 vezes eu acerto. Isso eu fiquei... eu decidi cortar meu cabelo. Eu mesmo porque... Pô, eu pagava 50 reais para um barbeiro, cabelereiro da vida aí. E você seria sempre aquela porcaria, né? Os homens se identificam muito com esse sentimento. Você paga a cara e sempre segue o seu cabelo uma porcaria. Eu pensei porcaria por porcaria porque não é o mesmo fazer. E aí, desde então, eu venho cortando meu cabelo. Fica aceitável, digamos assim. Você nem faz foto se fica bom. Mas é isso aí, vamos dar uns retalhos agora aqui no pé. Fazer o resto da barba. E é isso aí, acabamos com isso. Ha! Que não me reconheceu aí levantar a mão. Cortei o cabelo. Fiz a barba. Transformação total. Não só no corpo, mas na cara. Acho que vocês já perceberam que eu gosto um pouquinho de transformação. Olá. Desseps e treseps. Fiz. 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 Se inscreva no canal Controle os pesos, não deixe que eles te controlem Mantenha o domínio durante todo o movimento Na fase positiva e na negativa Você pode fazer esses exercícios Apoiando no joelho ou no banco Mantenha o domínio durante todo o movimento 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 Mantenha o domínio durante todo o movimento